Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de favoritos aleatórios do mês, então esse seria acho que de junho, tá um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Então são favoritos de coisas assim pra vestir, pra comer, pra arrumar a casa, enfim, tudo que eu gostei muito, mas que não é exatamente maquiagem ou cosméticos. Primeiro item é esse bubble head, essa miniatura do Sheldon, do The Big Bang Theory, que eu ganhei de aniversário do meu irmão e da minha cunhada. É um amor, eles encontraram essa miniatura na loja Beco Diagonal, que é dos Amigos Nossos, fica aqui em Porto Alegre e... Então deixa eu segurar a cabeça dele, porque toda vez que a cabeça balança ele fala alguma coisa, tipo... Então é isso, esse é o meu primeiro item, é o meu Sheldon bubble head, toda vez que a cabeça dele balança ele fala alguma frase, eu deixo ele no meu escritório. E é engraçado que toda vez que eu abro e fecho a porta do armário, que fica do lado das prateleiras onde ele tá, ele fala alguma coisa, ele fala umas cinco frases diferentes, desde a batidinha, pene, pene, até não sou louco, a minha mãe me testou, enfim, frases típicas dele do seriado. Então obrigada, Marcos, obrigada, Jô, pelo presente de aniversário, eu amei. Próximo item desse mês são esses chocolates aqui da Lindity, já acabaram. Eu ganhei de uma amiga minha que foi viajar, esse aqui é o Lindity, hello, my name is caramel brownie, delicious little bits to go. Então eles são bombonzinhos pequenininhos, esse aqui tinha um caramelo dentro e uma coisinha crocante, era muito gostoso. Eu até procurei porque no supermercado aqui em Porto Alegre tem Lindity, mas esse tipo de Lindity em particular não tem. Tem a trufa e tal, mas esse assim que é tipo um biscoitinho, um mini bombonzinho não tem, mas é uma delícia, eu comia o saco inteiro em acho que uns dois dias. Eu comia isso toda hora, gente, como sobremesa do café da manhã, como sobremesa do almoço, como sobremesa do jantar, lanchinho da tarde, lanchinho da madrugada, enfim, muito, muito gostoso. Se alguém souber onde tem em Porto Alegre e se existe em Porto Alegre, por favor, me avisa. Mas vale a pena experimentar, eu já tinha visto esse tipo de bombom quando eu fui pra Berlim ano passado, na loja da Lindity tinha de outros sabores, é realmente uma delícia, agora não vou lembrar os sabores que eu provei. Mas enfim, esse foi o mais novo que eu experimentei e achei muito, muito gostoso. Terceiro item dos favoritos do mês é esta linda caneca com o símbolo da família Baratheon, porque eu sou muito fã de Game of Thrones. Eu não lembro agora o nome do site onde eu encomendei essa caneca, porque dá pra escolher desenhos diferentes e eles fazem. Mas eu vou deixar o nome e o link na descrição, aqui na caixinha de descrição do YouTube, ou então no post do blog. Então eu vou deixar o link ali bonitinho pra caso alguém queira uma caneca muito legal da família Baratheon, né? Ours is the Fury. Então é só passar lá pra comprar. Bom, como vocês sabem, tá fazendo muito frio, ainda moro no Rio Grande do Sul, onde é mais frio ainda. E uma compra que foi muito útil esse mês, que me ajudou bastante a enfrentar o frio, é essa legging. É uma legging comunzinha, mas por dentro ela tem fleece, então ela é mais quentinha. A única coisa é que assim, ó, ela tem essa costura na bunda, que é meio estranha, e ela pode ficar meio transparente, assim, onde estica mais. Então não dá pra usar com blusa curtinha nem nada. Pra usar só ela tem que usar uma blusa mais comprida, um casaco mais comprido. Ou então, uma coisa que eu faço às vezes é botá-la por baixo de outras leggings pra esquentar. Mas ela é muito gostosinha, não foi cara, eu comprei nas lojas Renner. E tô gostando bastante porque ela esquenta mesmo. Às vezes eu uso até com pijama, gente, quando tá muito frio. Eu boto essa leggingzinha aqui porque ela é bem confortável, bem, bem, bem quentinha. E ainda em itens de roupa, esse ano eu decidi que não ia comprar muita coisa privada, porque eu ainda tenho muito casaco que tá bom, muita calça que tá boa, bota que tá boa. Enfim, eu trabalho de casa, então as minhas roupas não gastam. Minhas roupas do ano passado que eu comprei ainda estão praticamente novas. Mas uma coisa que eu uso e que eu gasto muito, 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 é pijama, porque eu passo quase o dia inteiro de pijama em casa. Eu, nesse momento, eu estou de pijama. Tipo, a blusa de cima eu troquei porque eu tô fazendo vídeo, mas a calça é de pijama. Então, esse ano no meu aniversário, duas das minhas tias, uma me deu um pijama que eu adorei, que é esse aqui da Hering. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é super bonitinho, então essa é a calça, a calça é quadriculadinha, né, em azul e um bordô meio rosa. E depois tem a blusinha também muito bonitinha, que vem com essa rendinha. Então é uma pijaminha super legal. E aí eu me inspirei. E uma outra tia me deu vale compras na Renner, então eu fui lá na Renner e comprei mais pijama pra mim, que é realmente o que eu preciso. Ao invés de roupa de sair, eu preciso de roupa de ficar em casa. Aí eu comprei esse pijaminha que eu achei um amor, um pandinha, né, e a calça é uma gracinha porque ela é toda de bolinhas, ó, que amor. Então, pra esse inverno eu estarei super bem vestida em casa com os meus pijaminhas. Adorei, eu comprei outros também, acho que eu postei no Instagram foto, mas esses dois são os que eu mais, mais, mais gostei de todos os novos aqui de casa. E ainda no assunto de roupa pra ficar em casa, outros itens favoritos são meias quentinhas. Gente, eu adoro essas meias quentinhas. Essa aqui é a mais nova que eu comprei, eu achei ela na C&A, tem uma vaquinha e ela é toda, sabe, peludinha, é muito quente, uma delícia. Mas eu tenho outras também, tem essa aqui de pug, que é uma gracinha. Essa aqui é da... essa de pug é da Primark, que eu comprei quando eu viajei no passado. Tem essa aqui, olha que amor, essa aqui é da Renner e ela é bem comprida, ó. Compridona. E quentinha também, tem um ursinho super fofa. Essa aqui que é toda coloridinha também, é muito boa. Essa aqui também é da Primark, eu adoro porque o nome dela é Cozy Socks. Cozy Socks eu acho que em português seria meias aconchegantes. Elas são realmente extremamente aconchegantes e fofinhas. Então são itens que eu uso muito no inverno, eu adoro. Fico o dia inteiro com isso aqui no pé e aí não passo frio. E por fim, meu último item favorito dos últimos tempos é uma conta de Instagram da doutora Sandra Lee, DR Sandra Lee, com dois Zs no final. E ela é uma dermatologista. E gente, assim, isso que eu vou falar é um dos meus prazeres, assim, vergonhosos. Eu adoro espremer cravos, espinhas e tal. E eu gosto de ver pessoas espremermendo cravos e espinhas. E ela faz basicamente isso no Instagram dela, ela também tem Snapchat. No Snapchat eu acho que ela é Dr. Pimple Popper. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo. Então pra quem quer ver coisas nojentas, tipo uns cravos gigantes, uns cistos e tal sendo espremidos. E gente, sai cada coisa lá de dentro. É assim, enfim, é nojento, nojento, mas é uma coisa que eu tenho muito prazer em ver. Enfim, ai que vergonha. Mas é, então quem gosta também desse tipo de coisa nojenta que nem eu, passa lá pra ver, porque assim, é super divertido. Eu sei que parece estranho, mas gente, pra mim é muito divertido, velho. Tá, eu sei, vou parar. Parei, parei, parei. Mas então, esses foram os meus favoritos dos últimos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão, gente, até a próxima. Tchau, tchau.